Música Hoje faz 90 anos que o voto feminino foi instituído no Brasil e gostaria de homenagear nessas breves palavras Celina Guimarães, a primeira mulher com título de eleitor na América Latina e como ela, saudar o meu marido, que se não fosse ele, não estaria aqui hoje para poder representar todos aqueles que depositaram o voto em mim. Sem a ajuda daquele que Deus colocou em nossas vidas, não chegaríamos muito longe. Um auxilia ao outro. E assim como Celina Guimarães, que quer novamente homenagear pela garra, humildade e luta ao lado do seu marido, vamos continuar colocando mais mulheres de fé na política, se assim for a vontade de Deus. Música 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 Música